A CRIESES SÃO OPORTUNIDADES Vamos apontar no ano que está terminando? Muita coisa boa, muita coisa não boa. Mas é ruim. Vamos lembrar de Paulo, o apóstolo, que falou que tudo concorre para o bem. Então, vamos rapidamente, que seriam muitos itens para a gente citar. Vamos colocar, por exemplo, que faz dois anos que nós estamos vivendo sob uma epidemia. E tudo indica que vamos ter mais tempo com ela. Não temos segurança de quanto tempo vai durar. Então, quando iniciou que nós tivemos que ficar confinados, as famílias, teve muitos problemas. E isso é uma coisa ruim. Muitos problemas. Os problemas que existiram, na verdade, já existiam. E foi a aproximação das pessoas que fez renascer esses sentimentos, às vezes, de... Enfim, muita situação difícil, violenta até, se passou dentro das famílias. Muitos conflitos. Essa é a parte ruim. Enfim, a parte boa dessa questão das famílias ficarem muito próximas, é que também nos conhecemos melhor. Tivemos oportunidades de reconciliações. Enfim, também teve uma parte boa aí. A outra coisa que a gente aponta, as pessoas, uma coisa ruim, que muitas pessoas dificultaram a administração dessa crise sanitária, dessa crise de enfermidade, de doença. Muitas pessoas dificultaram o trabalho daqueles que queriam evitar ou que queriam proteger a população. Houve manifestações muito difíceis, muito tristes, que vão ficar para a história. Para a história. A história, ela vai julgar aquilo que aconteceu no mundo inteiro. Nós falamos do Brasil, né? Então, vocês vejam que essas pessoas que dificultaram não vão responder por isso, claro. Porque ninguém fica impune aos seus atos ruins. Essa foi uma parte ruim. Por outro lado, e para encerrar essa pergunta, essa resposta, vamos nos lembrar dos... Aliás, vamos reverenciar a ciência e os cientistas que se debruçaram nessa pandemia, enfrentando grandes desafios, grandes dificuldades para descobrir as características do vírus, descobrir e inventarem vacinas em várias partes do mundo. O Brasil tem cientistas maravilhosos e o nosso sistema de vacinação é o melhor do mundo. Por isso que nós não tivemos... Ou seja, sem ele seria muito pior do que foram 600 mil mortos, mais de 600 mil até o momento. Então, tem coisas boas e coisas ruins. E é o que se sobressai aqui de bom, bom mesmo, é o que a ciência prestou o serviço inestimável, irreverenciável. Na verdade, grande parte do que prometemos realizar em benefício do próximo, no ano que finda, não conseguimos cumprir. Podemos atribuir tudo à pandemia pelo Covid? Olha, em parte sim, porque quando a epidemia começou no ano passado, ninguém iria em 2020. Quem é que iria imaginar que chegaremos a esses números que chegamos até o momento? E no começo do ano, quando nós estávamos fazendo as projeções para 2021, as nossas viagens, as nossas compras, os nossos divertimentos todos, ou nossos trabalhos, projetos de trabalho, não imaginávamos que iria implodir a pandemia. Com tantos mortos e casos, estamos com mais de 20 milhões de casos. E isso custa, isso custa dinheiro, isso é um desgaste da economia global e, particularmente, do país. Então, nós não imaginávamos. E nós fizemos os nossos projetos para esse ano. Então, parte, realmente, nós podemos atribuir. Mas tem o outro lado também, que nós deveríamos ter sido mais prudentes, mais vigilantes em relação ao futuro, como nós deveríamos estar fazendo agora. Nós não programamos para essas dificuldades. Então, nós deveríamos estar mais preocupados, sim. Teríamos amenizados. Muitos de nós não se cuidaram. Não se cuidaram durante a pandemia e acabaram doentes e tendo algum prejuízo. E o que nós estamos fazendo agora, nos programando para o ano que vem? Ora, vamos usar a nossa inteligência, vamos ser prudentes, vamos ser modestos nas nossas pretensões, para que nós não chegamos ao final do ano de 2022, nessas condições que nós estamos chegando em 2021. Muitos perderam entes queridos para essa pandemia em 2020 e 2021. O que significa sofrimento, amargura? Olha, para responder essa pergunta, que é muito pertinente, eu vou recorrer a Ivone Pereira. No livro Ivone, a médium iluminada, do Gerson Sestini, tem um capítulo que se chama O Amor que Consola, ele relata casos da Ivone Pereira, ele relata um caso em que a Ivone Pereira foi visitada por um casal que havia perdido um filho, um rapaz ainda jovem, afogado, fazia um mês. E eles queriam notícias dos filhos, do filho. E a Ivone Pereira, muito prudente, a prudência com a doutrina, o máximo está na Ivone Pereira. Que prudência! O Chico também, né? Esses dois médios extraordinários. Mas a Ivone Pereira, então, recebeu, explicou para esse casal que a maior parte dos espíritos não tem condições ainda de se comunicar no início, após o desencarne e tal. Ela foi explicando e tal. E aí, quando os pais pediram essas informações, ela disse que não estava autorizada a transmitir as notícias da pessoa. E que ela iria rezar a Jesus pedindo paciência para eles e também resignação para passarem essa fase difícil. Mas ela coloca uma coisa extraordinária, que é um conselho que a gente dá para todos que nos procuram, nossos alunos lá no Centro União. Nós colocamos exatamente essas palavras da Ivone Pereira. Ela diz o seguinte, que uma luz muito maior, vocês irão brilhar nas mensagens que encontrarão no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não desampara ninguém. Confiança e oração todos os dias. Então, vejam, é isso que nós podemos transmitir. Resignação, confiança, essa situação vai passar, enfim. Vamos confiar em Deus. É essa a mensagem. As crises globais como essa que estamos vivendo são motivo de inquietação ou devem ser tratadas como mudanças necessárias? Olha, são mudanças necessárias sem as quais nós não progrediríamos moralmente. Nós precisamos disso ainda para evoluir. Se fôssemos realmente evoluídos, cidadãos, pessoas que respeitam o próximo, pessoas que sabem conduzir a sua vida com equilíbrio, sem destruir o meio ambiente. Ainda não falei da questão do meio ambiente, que está aí pipocando, não é? Quando nós respeitarmos todos e tudo no planeta, nós não vamos precisar de crises. Então, por enquanto, nós ainda precisamos. E elas são importantes para o nosso progresso. É graças a elas que nós temos alcançado muitas coisas, as descobertas todas. Elas surgem desses momentos, as questões, as doenças são estudadas. Como elas surgem, a medicina corre para estudar, para resolver esse problema da humanidade. Então, existe uma parte boa. E nós temos que confiar que tudo o que acontece é programado, é bom, faz parte do nosso processo evolutivo. Visões para o ano que vem não são otimistas. Teremos grandes dificuldades na economia, no emprego, na saúde. Por que essas crises se repetem? Por esse motivo que eu expliquei. Que nós ainda precisamos desse sofrimento para aprendermos melhor. Nada, no aprendizado, nada melhor do que um pouquinho de dor. Um pouquinho, um pouco, às vezes, o fracasso é importante para o aprendizado. Temos que aprender as lições que nós vivenciamos. Vivenciando com elas, não é? Refletindo sobre o ano vindouro, o que devemos esperar? O que esperar para 2022 depende daquilo que nós fizemos em 2021 e realmente não dá para prever. Não dá para prever. O que nós vivemos em 2021? Momentos de crise, não é? Crise, isolamento. Aprendemos a conviver com pouco, porque não tínhamos como gastar, não é? Mas, o que esperar de 2022? Se nós não aprendemos com essa lição de 2021, 2022 vai ser igualzinho a 2021. Então, essa é a grande lição que nós temos oportunidade de viver. Nós estamos encerrando aqui desejando, desejar um feliz ano novo. O que é um feliz, não é? Mas, que seja um ano de conformação, de resignação, de lutas por coisas boas, de respeito pelas pessoas, pelo ser humano, pelo meio ambiente. Um ano que... Não é que um ano que não tenha crises, mas um ano em que nós estejamos fortes para enfrentar essa crise. Fortes moralmente falando. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, nós nos veremos. Legenda Adriana Zanotto